Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do GWM Tank 300, o robusto SUV chinês, que está prestes a desembarcar aqui no Brasil. O grande utilitário esportivo pode fazer sua estreia no país ainda em 2024, por isso vamos falar dele agora para vocês. Mas antes, peço para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal, realmente muito importante que para a gente estamos com a meta de crescer cada dia a mais e conto muito com a ajuda de todos, então vamos embora. Desde que anunciou sua operação aqui no Brasil, a GWM expressou seu interesse em trazer a marca Tank para o mercado nacional. Enquanto a linha Raval concentrava-se em SUVs mais adaptados para o ambiente urbano, os modelos Tank são reconhecidos por seu tamanho imponente, design mais angular e também robustez. Embora a prioridade inicial da GWM para a produção nacional tenha sido o Raval H6, o lançamento do Tank no Brasil parece iminente, mesmo que inicialmente seja por meio de importação. Recentemente, Renato Maia, que é o colaborador do Falando de Carro, divulgou uma imagem exclusiva que mostra uma unidade Tank 300 sendo descarregada em um porto aqui no Brasil, ao lado de algumas Ferraris Puro Sangue. Eu não vou trazer essas imagens para vocês justamente porque direitos autorais, tá? Estas também estão as primeiras unidades a xingarem também no Brasil do Puro Sangue, tá? Dado que se trata de apenas um veículo, é possível que essa unidade tenha sido enviada para iniciar o processo de homologação ou para uso interno pela própria GWM, que já possui um exemplar no Tank 300, no país, para esse propósito. A proposta da marca Tank é oferecer produtos que concorram diretamente com marcas renomadas, como Jeep e Land Rover, tá? Seus modelos se destacam pelo visual marcante e pela capacidade off-road superior, sem comprometer o luxo interior, né? Na versão chinesa flagrada aqui, o Tank 300 é equipado com motor 2.0 turbo-gasolina, gerando 227 cv de potência e 39 kg de torque, contando também com uma transmissão automática de 8 velocidades e tração 4x4. Então sim, é o motor a gasolina, combustão e tudo mais, tá? Em termos de dimensões, o GWM Tank 300 possui 4,76 m de comprimento, 1,93 m de largura e 1,90 m de altura e tem um entre-eixos de 2,75 m. Seu peso é de 2.155 kg em ordem de marcha, enquanto o porta-malas oferece capacidade para 400 litros. O interior do SUV é revestido com materiais de alta qualidade e destaca-se também um relógio analógico, posicionado na parte central do painel, entre as saídas de ar-condicionado. Além disso, o veículo conta com um painel de instrumentos digital e um conjunto de câmeras projetadas no sistema multimídia para facilitar a condução em trilhas. Entretanto, a GWM ainda não confirmou o lançamento do Tank 300 para o mercado brasileiro. No entanto, também fontes próximas à empresa indicam que a submarca pode fazer sua estreia no país ainda em 2024, inicialmente por meio da importação. A GWM sempre afirmou que o utilitário seria um modelo novo que não teria sido apresentado lá na China, seguindo a mesma linha da picape Power. Tanto o caminhonete quanto o SUV estão previstos para receber monitorizações também híbridas, embora a expectativa inicial fosse do lançamento com versões a combustão flexível, algo que pode ser adiado para o futuro nos modelos aí da linha Raval, né? Então, acredito que ele não vai vir flex, justamente porque ele não tem fabricação aqui no Brasil ainda, mas acredito que sim, chegue aí em breve no nosso mercado, o que é bem interessante, né? Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixem aquele like, se inscrevam no canal, valeu, falou e até mais!